E hoje vou repetir uma fórmula aí que sempre foi muito legal As pessoas parecem que gostam de saber da experiência de outras pessoas Gente comum que começou a correr A gente já teve aqui neste canal a história do Alê, do Gordinho Que a gente acompanhou ele na primeira corrida de 5km A gente teve a minha própria história aqui Que eu contei pra vocês que eu emagreci um monte E a gente vai pensar de vez em quando alguma história aqui Que seja motivadora, encorajadora E que ajude você a ver que a corrida é pra todos Feriado, hoje dia dos pais O pai é aquela figura querida, subvalorizada Todo mundo só lembra de mãe, mãe Propaganda de perfume é da mãe Ninguém lembra dos pais Então hoje vamos fazer uma homenagem para os pais aqui neste canal Meu pai me passou valores importantes Me passou o valor da honestidade Então por ser assim tão honesto Tudo que eu não tenho eu devo a você, viu pai? Qual que presente legal que você podia dar? Você dá uma camisa, você dá uma gravata, um cinto, uma carteira Logo acaba Agora se de repente você conseguir convencê-lo a correr De repente é um presente que você dá pra toda a vida dele Que ele tem pela frente aí Eu vou pegar um pai que tem uma história legal com a corrida E eis que a vítima da vez é o Silvio Ele descobriu a corrida há dois anos Perdeu só 30kg, parou de beber, parou de fumar, parou de cutucar Não, cutucar não Tudo que não presta ele parou, viu? E introduziu a corrida, tá feliz Silvio? Muito, muito feliz Então hoje a corrida é com o Silvio, vamos participar de uma prova Correndo, trocando ideia junto com o Silvio Se você acha que tá tarde pra começar Ou que você tem uma rotina corrida demais Espera pra ouvir a história do Silvio Silvio, aqui todo mundo que não conseguiu ir pra praia A rotina escolou uma corridinha, pelo menos, hein? Bora, Silvio Como é que te deu o estado de começar a correr? É, eu tava muito pesado Com 30kg a mais do que vocês estão vendo aqui agora E eu tava achando que Se eu não partisse com um exercício Ia me dar um infarto, alguma coisa Eu falei, ah, vou começar caminhando Comecei caminhando, caminhando Sozinho? Sozinho, 5 horas da manhã Aí foi dando uns tratinhos É E foi pegando o gosto Foi pegando o gosto Foi pegando o gosto, pegando o gosto 500 metros Daí no outro dia Na outra semana eu falei, bom Essa semana eu vou ficar correndo 500 metros É, bem violento, né Silvio? É E eu pretendo aumentar mais Porque não é pra querer mostrar nada pra ninguém O próprio organismo da gente vai pedindo Você corre 10kg já não faz mais Você já quer correr mais Você tava com quantos quilos na época? Tava com 118 Hoje eu tô com 88 Mas desse ano pra cá de janeiro pra cá Que eu perdi 22kg Antes você já tinha Antes da corrida Você já tinha tentado fazer uns regimes Louco? Já Aquele que perde 10kg por mês Cheguei a perder 10kg no mês É Mas não adianta nada Volta tudo, né? Volta em dobro Pra emagrecer O Silvio cortou A Cagibrina também, né Silvio? Muito, muito Você tomava Fortemente? Demais, demais Era um ignorante Ignorante? Hoje você toma uma social Não, não tomo mais Cortou? Cortei Foi como parte da mentalidade de corrida assim também? É, eu acho que o álcool não combina com o esporte Se eu tivesse tomado ontem alguma coisa Hoje com certeza já não tava aí aqui Não tinha levantado cedo Ah, eu ainda gosto de uma cervejinha depois do treino, viu? É Mas também, maneirei muito Quantos anos você tá hoje? Quarenta e sete Quarenta e sete Eu me arrependo não ter começado antes Ah é Eu também Perdi muito tempo Bebendo, fumando Olha, se eu tivesse o bem que faz Eu tinha começado a correr há 20 anos atrás E eu não andava com um mato de cigarro Só era dois, três mato de cigarro De medo De faltar De acabar o cigarro de noite Falar que é fácil não é Mas se não tiver uma determinação Força de vontade E assim vai Aí você vê se tá correndo 10km Passinho, passinho Antes eu ouvia o pessoal falar, Silvio Que ah, se eu fico um dia sem fazer exercício Eu sinto falta Eu achava que era papo Eu também Mas não é né Não Você dava desculpa de que Você não aguenta correr Não é pra você O Silvio falou Começou do nada Aí você fala Ah não Acho que tá tarde O Silvio começou com 45 anos Aí a outra desculpa Que você podia dar Não tenho tempo Como é que é a tua rotina Lá no bar, Silvio Que hora que você abre Que hora que você fecha Eu abro 11 horas da manhã E vou até Até as 10 da noite Mas só que pra mim Abrir às 11 Eu venho do espetinho Eu tenho que preparar todos eles Coitar carne, coitar frango Temperar, espetar Pra mim poder abrir as 11 Então 100 horas da manhã Eu tenho que tá lá Por isso que eu tenho que ir 5 horas da manhã correr Mas o corpo pede pra ir todo dia É né Você tem que dar uma segurada Por causa de uma lesão Deixar os músculos descansar Mas pela sua cabeça Você corre todo dia Tá bom mais uma, Silvio É por histórias como a do Silvio Que eu não tenho dó De quem fala Ai não tenho tempo Ai tô gordo Tô velho Não, você não tá nada campeão Você tá sem vontade De mudar a tua vida É, tem que ser assim Terapia de choque mesmo Rústico Porque se não for rústico As pessoas vêm com as mais variadas Desculpinhas E eu não tô com paciência Pra esse tipo de desculpinha mais Por que você ainda tá sendo tonta De ficar atrás de revistinha De coisa milagrosa De tomar remédio Você vai se entupido em remédio E quando você parar de tomar esse remédio Vai voltar tudo A gordura Vai voltar tudo A sua depressão Então faça um negócio Que realmente vai ser A chave do sucesso Na mudança pra sua vida Eu quero estar presente Quando você abrir de novo O mar vermelho, cara É mar vermelho mesmo Da Bíblia? Eu faltei do catecismo Eu sou ruim pra essas coisas de Bíblia Sempre que eu posso Eu venho no Noé Porque me dá sorte Agora é pra arma do Noé Não é pai, não é Noé? É pai Vocês lembram como é que é na Bíblia? Na Bíblia é assim É Noé que teve de filhos Abrão, José, Joaquim, Manoel E qual que é o melhor presente Neste dia para um pai corredor? O melhor presente é Ter a certeza que Criou bem seus filhos E deu uma boa educação pra ele Oh, chique E uma corridinha pra comemorar Eeeh, chique Olha lá, tá vendo? Sempre que você perguntar pra um pai O que é importante pra ele Ele vai falar de você Então seja um filho legal também E seja importante pra ele Traz ele pra corrida, cara Hoje eu tô me sentindo muito motivador Tô parecendo aqueles pregadores, assim Então muito obrigado Não esqueça de inscrever-se no canal Corredores Para receber todos os nossos vídeos No seu e-mail Tá bom? Muito obrigado por todos Muito obrigado Olha, é outro clone do Fredson Costa Olha lá Ô Fredson, você tá povoando o mundo? Achei o taxista agora o rapaz aqui Igualzinho você também Que isso, que isso É pai também? Não, ainda não É, não é Tá com a espingarda entupida Então, junto aqui com o clone do Fredson Costa Vamos encerrando mais essa cobertura Fala tchau pra galera Chegou na hora do tchau, cara Tchau, pessoal Bom domingo pra todos aí Aê, tchau Transcrição e Legendas por Quintal